Fala pessoal, bom dia, beleza? A introdução não é essa, né? Enfim, dane-se. Galera, vou começar um vídeo aqui de uma placa mãe. Eu deveria ter filmado a placa desde o começo desse reparo, mas eu tava tão desanimado ontem pra filmar que eu não fiz foi nada, assim, não filmei nada, tá? E foi até interessante o reparo, tá? Eu já tinha começado, iniciado o reparo dessa placa, tá? Deixa eu mostrar ela antes mais, né? Tá aí, ó, é uma P8-H77-V versão 1.03. Esse equipamento aqui, ele chegou com os terminais do socket detonados, tá? Detonado. Tinha vários terminais tortos e alguns faltando, certo? E eu iniciei o reparo dele. A primeira coisa que eu fiz foi desentortar todos os terminais. E quando eu fui testar, quem disse que o cliente mandou o processador? Não mandou, né? E, galera, eu deixo bem claro, manda o processador. Ah, gente, eu não posso mandar não sei o quê. Beleza, vai chegar aqui, eu vou pedir o processador. Se eu não estiver aqui, eu vou pedir o processador. Se eu desconfiar que a placa pode queimar o meu processador de teste, porque é um defeito relacionado, ainda mais aqui, que é socket, eu não vou usar o meu processador. Não vou usar. Eu deixo claro, não vou usar o meu processador. Eu não vou arriscar, não vou cobrar do cliente depois. O prejuízo vai ser meu. Tá doido, eu não sou maluco. Não tem jeito, tá? Óbvio que não tem como. E não tem como saber se vai queimar ou não. Ele levanta uma suspeita. Pode queimar ou não o meu processador. Então, eu não vou usar o meu processador pra isso. Seria burrice da minha parte. Além da burrice já institucional, né? Que já tá intrínsega em mim, tá dentro de mim já. Quem dirá usar o processador? Seria mais burrice ainda. Não teria sentido algum. Certo? Então, assim, nesse caso aqui, quando eu desentordei todos os terminais, eu falei, cara, preciso do processador. O cliente foi lá e teve que mandar o processador. Certo? E isso, galera, quando ele aprovou o reparo do sócio... Tá funcionando ali já, mas eu quero mostrar o que que tá acontecendo. Quando o cliente aprova o reparo ou a substituição do socket, porque depende muito de cada caso, ele tá ciente que precisa dos periféricos. Na verdade, aqui na empresa, nós temos um contrato, temos um termo de ciência, onde o cliente assume que, para testar determinados equipamentos, eu preciso dos seus periféricos. Então, placa mãe. Placa mãe tem como testar sem nada? Não tem? Sem processador? Sem memória? Não tem. Memória tudo bem. Memória até tem aqui. Dificilmente queima. Memória é fácil da guiar, tá? Se pode queimar ou não. Processador já não é. Não funciona, certo? Placa de vídeo? Funciona, sei lá. Um gabinete fechado. Vamos colocar assim. Um gabinete fechado, liga e não dá imagem. Funciona? Sem o restante, né? Tem como, sabe? Mas eu testo aqui a placa de vídeo, igual o idiota lá, né? O imbecil lá do cara da RTX lá, que mandou só a placa de vídeo, o negócio não deu defeito, trouxe o processador, trouxe a memória, o processador e a placa mãe, testei, defeito, tudo indicava que era a placa mãe. O cara ficou puto, né? Como se eu tivesse queimado o negócio, né? Sendo que o idiota foi ele, certo? Então, assim, o cliente toma ciência que ele precisa enviar os periféricos para testar o equipamento. Então, ainda mais que tem casos que a gente conserta uma peça aqui, sei lá, queimou por raio, né? Que deu uma chuva lá, deu uma descarga elétrica, algum raio, alguma coisa assim, e o equipamento parou de funcionar. Aí o cara vai e manda só a placa mãe. Vai ver? Fui lá e conserta a placa mãe. O cara chega na casa dele, pluga, o processador pluga, a placa divide, pou, queima de novo. Acontece isso. Você acha que não? Acontece e não é pouco, tá? Então, ou seja, muitas vezes, repara uma parte, tem outra coisa com defeito, que pode, inclusive, ocasionar o defeito inicial, o defeito na placa mãe que a gente acabou de reparar. Isso acontece também, tá? Infelizmente, isso acontece. Galera, esse equipamento aqui, depois do que a gente mandou o processador, ele chegou ontem para mim, ou antes de ontem, eu não lembro, aí ontem eu voltei a mexer nele. Do que eu voltei a mexer, lembre-se, eu só desentortei os terminais, tá? Eu não soldei, acho que eram 4 ou 5 terminais que eu precisava soldar, né? Colocar de novo. Eu queria testar ele só com os terminais desentortados e tal, vai que funcionava, né? Alguns deles eram terra, apesar que eu coloquei todos, mas vamos testar. O que aconteceu? De forma alguma funcionou. O equipamento ligava, bipava e... Bipava aqui, ó, LED do derram, tá? Sem nada, tá? Um teste básico é o quê? Só o processador, sem memória. Ele bipava com a falta de memória. Beleza, sem problema nenhum. Eu ia lá, colocava memória. Ele não bipava mais, nem pra ligar, nem com o erro de memória, mas o LED permanecia aceso aqui, como se não houvesse memória. Em todos os slots, ligando dual channel, ligando tanto que for, não dava certo, tá? Bom, beleza, até aí tudo bem, né? Eu fui lá, falei, bom, pode ser algum terminal faltando, certo? É bem provável que seja isso. Fui lá e soldei. Deu o microscópio aqui, soldei os 4 terminais, tá? Usando a pasta em solda. Solda em pasta, quer dizer, né? Ó, solder paste. Tá? Tá aqui. Tá fluxo. Pouco de trabalho. Pouco de paciência. Microscópio. Soldei todos os terminais. E... Voilá! Funcionou. Só que... Olha o que que tá dando aqui agora. Voltagem 5 volts, tá? Bom, eu vou até ligar o caterpillar aqui, que eu não liguei. Vamos ver o que tá esquentando? Se tá esquentando alguma coisa, porque eu usei o meu dedomômetro aqui e não vi nada esquentando. Não dá absolutamente nada. E, inclusive, ó, já pluguei o multímetro aqui, ó, e quando eu venho aqui na... No 5 volts, ele simplesmente tá funcionando normal. Tá liberando 5 volts, ó. Vem aqui, ó, 5 volts ao terminal vermelho. Eu coloco lá 5 volts. Ou seja, alimentação de 5 volts, tá ok. Só que a BIOS tá reconhecendo como se não tivesse. Inclusive, o que que ele faz? Ó, vou reiniciar aqui. Deixa eu configurar a data e hora antes. Porque daí eu vou só configurar a data e hora, salvar, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Beleza. Olha o que tá acontecendo, galera. Esse aqui tem um sistema de antissurto, né? Antissurge. Surge. Acho que é isso mesmo na tradução. Não sei. Corrige se estiver errado. Ó. Power supply. Surge detectado durante a... A pré-ligação, né? Foi tragado, triggado, né? Foi pegado um target, né? Um alvo. E proteção do sistema. Pode ter instabilidade. Blá, 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 blá. Beleza. Aí eu venho na BIOS. Foi quando eu vi esse erro aqui. Galera, esse erro aqui nada tem a ver com o reparo no socket, tá? Nada, 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 nada. Assim que eu... Eu posso até mostrar como é que tá o socket aqui. Tá? Temperatura até do processador tá ok, ó. 31 graus. Eu ainda não testei os outros slots de memória. Tá? Vamos testar aqui agora. Eu tenho três slots, três memórias aqui. Só que eu não sei se elas estão boas, tá? Essas aqui são de teste meu, tá? Não é do cliente não. Apesar de ter OS aqui. É uma OS antiga. Não sei nem por que que tá essa OS que eu vou até tirar ela, tá? Tá? Vamos lá. Essa aqui é do DR2. Essa aqui não é não. Não é essa aqui mesmo. Vamos ver. Eu não sei qual que tá a boa. Talvez não funcione, tá? Alguma delas aí. Mas pode ser a memória. O ideal é testar uma por uma mesmo. Seria o mais interessante. Se ligar eu vou ficar feliz, né? E ligar e desligar me preocupa, tá? Ó, travou ainda errando. Alguma dessas memórias eu acho que tá com defeito, viu? Acho que eu não testei ainda uma por uma. Vamos tirar uma. Vamos testar. Me liga sozinha. Quem que tá ligando e desligando? Isso também não é normal não, viu? Passou. Beleza. Fatiou, passou. Beleza. Mesmo erro, né? Vamos aqui no termovisor. Vamos ver. Vou preparar pra tirar uma foto aqui. Eu acho que deve ter alguma coisa que deve estar esquentando, hein? Se realmente tiver com defeito, tá? Porque pode ser que não tenha. Aqui. 47. Ah, aqui ó. Deve ser o LED. Vamos ver. Não é nem de LED, né? Porque esse aqui não tem LED. Não. Será que é esse aqui? Resistorzinho aqui? Também não. O que tá acontecendo, galera? Certamente, algum componente que tem participação, obviamente, né? Nos 5 volts, tá causando esse aquecimento. Ou pode ser um erro de leitura, tá? Pode ser um erro de leitura também. Isso pode acontecer. Infelizmente. Eu já peguei muitos casos que eram erros de leitura. Tem muita placa mãe que fala assim que o PCH tá em 180 graus Celsius, sabe? Mas nunca tá isso, né? Coloca o termovisor lá, ou o termômetro, ou o dedomômetro, ele não tá. Tá vendo aí? Outro efeito, né? Não tem nada a ver. Ó, aí já reconheceu 3 giga. Tá? O que eu faço agora? Agora eu inverto as memórias, né? Coloca no slot preto e vê se funciona, tá? Pra testar e ver se o slot tá ok. Mas agora a gente tem esse outro problema, que é essa tensão, esse surto de alimentação aí, tá? Em alguma parte da placa que tá sobrecarregando. Algum resistor, talvez, ao invés de liberar 5 volts, tá liberando 9 volts. Eu não tenho um esquema da placa pra saber onde tem que ter 5 volts, onde não tem que ter 5 volts, tá? Pra saber isso aqui, o que eu tenho que fazer? Termovisor, torcer pra alguma coisa estar esquentando, né? Já mostrou aqui, mas eu não quero ficar usando aqui agora não. Até ter certeza, ó. As médias também, só que as médias costumam esquentar mesmo. Talvez pode ter algum capacitor também curto, tá? Que tá fazendo ele esquentar, tá? E ter esse surto de tensão, criando uma resistência, tá? Então, só que isso não tem nada a ver com o socket que eu fiz. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o termovisor aqui, sem tá filmando, sem nada, pra achar esse problema, ver se eu acho esse problema, que aí eu já finalizo esse equipamento, tá? Se não, nesse caso aqui, galera, tem que cobrar um adicional do cliente, tá? Se for mais um reparo em placa. Getúlio, como assim? Sim, galera. Porque, ué, o que foi contratado aqui foi a troca ou reparo do socket, certo? Certo. Getúlio, mas como é que você não sabia que tava com problema na alimentação de 5 volts? Como é que eu ia ligar o equipamento sem o socket estar funcionando? Tem jeito? O socket quebrado? Sem funcionar? Primeiro eu tinha que reparar o socket. Reparei, consertei, ligou e deu imagem, coisa que nem fazia, não tinha nem como, certo? Porque tava tudo terminado, zoado. E, reparei, funcionou. Agora encontrei outro problema, outra coisa. Nesse caso aqui, galera, sim, tem que cobrar, porque é uma outra análise. Primeiro eu fiz ligar, funcionar, já deu imagem. Agora tem um surto, certo? Isso aqui, obviamente, é cobrado de todo jeito. Deu certo? Deu imagem? Deu. Se por acaso não conseguir reparar isso aqui, eu vou cobrar do cliente da mesma forma, tá? Não tem jeito, pelo menos o reparo do socket, porque o que foi contratado foi isso. E antes que alguém, ah, eu não concordo, beleza, mas esse, você pode não concordar, você não pode concordar com A que eu falo, o problema é seu. Eu não tô nem aí, eu posso concordar com B que você não fala, não tô nem aí, esse é o problema é seu. Esse cliente concordou, certo? Ele concordou com os termos, ó, vou reparar o socket primeiro. Depois disso, caso tenha mais problema, ele vai passar um novo orçamento, se tiver solução. Se não tiver a troca do socket, ou o reparo do socket, como foi feito, ele vai ser cobrado da mesma forma. Você concorda com isso? Podemos continuar? O cara concordou, assinou um contrato, assinou um termo, responsabilizando, né, responsabilizando assim, né, pelo aceite que eu digo, aceitou, tá? Você pode fazer o que for, você pode não concordar, não é isso? O cliente concordou, que é o que importa pra mim, não comentarista, beleza? Tá? Parece grosseiro, mas ainda não, tá? Eu tô falando que realmente, infelizmente, algumas pessoas têm esse probleminha. Deixa eu mostrar o socket. Olha aqui, galera. É tudo, ele tá feio, tá feio, mas tá funcionando, isso que importa. Olha aí. Tem um terminalzinho que tá maior, eu vou recuar ele ali, dá pra recuar. É o segundo ali, depois da divisória, né? O que eu coloquei foi esses dois, esse aqui, ó. Vou mostrar aqui quais que foram, que estavam faltando, eu ia ter filmado, galera. Tu vacilei, viu? Esse, né, e esse. Aí teve, acho que, esse aqui no canto também, esse terceiro. E mais dois aqui embaixo, que eu não tô reconhecendo qual que é, tá? Mas recuperei esses todos, certo? Tem um aqui que tá torto? Não, tá não, tá certo. Beleza? Isso aí, galera. Faz o seguinte, ó. Melhor ainda. Eu vou gravar um novo vídeo disso aqui, tá? Desse outro reparo, até pra ter mais conteúdo. E pra não ficar um vídeo muito longo, que eu já falei demais. Dois minutos, beleza? Quem quiser ver equipamentos, acessa o site, é o primeiro link na descrição do vídeo. Se você for enviar os equipamentos aí, placa mãe, manda o processador. Demora até que nem é tão necessário, mas manda o processador, tá? Senão vai acabar demorando mais pra fazer o reparo, ou até inviabilizando o reparo. Porque eu não tenho todos os processadores, eu deixo isso muito claro em vários vídeos, eu tô deixando mais nesse aqui, tá? Eu não tenho todos os processadores, tá? Não tem, não tem. É impossível ter todos os processadores. Impossível. Então, manda o processador. E mesmo que eu tenha aqui, igual eu falei, se tiver risco de queimar, eu não vou arriscar o processador de forma alguma, tá? Lá no site também tem trabalho conosco, no canto superior direito, o linkzinho. Tem área de membros aqui do canal e tem área de membros do site Projeto EG. Conteúdo técnico exclusivo e tá baratinho, tá? Beleza? É isso aí, valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri